De noite percebe-se que é um caminhão muito grande, mas só com a luz do dia se consegue ter a certeza da dimensão deste veículo. É o maior transporte de sempre feito em Portugal. Aqui dentro é uma chaminé, isto é uma chaminé para ar líquido, portanto concretamente o que está dentro não sei, mas é uma chaminé. São 150 quilómetros entre Alhos Vedros e Sines, um percurso de aproximadamente duas horas para um veículo normal que possa utilizar as estradas e as autostradas normais durante 24 horas por dia, o que não é o caso. Não pode viajar de dia e derivado às dimensões tem que ir por algumas estradas alternativas, não pode ir pelas vias principais, existe alguma dificuldade durante o transporte e daí as quatro noites para chegar ao destino. Uma operação delicada que envolve 15 pessoas e a presença constante da brigada de trânsito, até porque este caminhão ocupa as duas vias da faixa de rodagem e ainda parte da Berma. Há situações em que até é preciso cortar árvores para permitir a passagem. As dimensões deste transporte são 56 metros de comprimento, 5,80 de largura, 5,10 de altura e cerca de 220 toneladas. O primeiro percurso está concluído, agora é hora de descansar, a viagem continua logo à noite.